Frutas e verduras, é na casa, tem na casa, casa grande. Ovos brancos, trinta unidades, catorze e noventa e nove. Chuchu, noventa e nove centavos o quilo. Couve e flor, só três e noventa e nove. Uva Vitória, quinhentos gramas, cinco e noventa e nove. Cebola, três e noventa e nove o quilo. Batata doce ou inhame, apenas quatro e noventa e nove o quilo. Alface comum ou cebolinha, noventa e nove centavos a unidade. Vem pro Casa Grande. Vem pro Casa Grande.